Sejam bem-vindos ao canal Jaque e Aquino de Moto e hoje estamos no estado do Ceará, na região do Cariri, no município do Crato, onde viemos participar do Cariri Motofest e nós iremos mostrar para vocês hoje um pouco do evento e a nossa área de campo, a alegria, a descontração com os amigos motociclistas e em especial o casal Estradeiros de Exua, Elza e Lucas do estado de Pernambuco, onde eles vão montar sua barraca e vão mostrar para vocês os itens que eles trazem na viagem na moto. Venham com a gente nos acompanhar neste vídeo, que está maravilhoso! Olha aí pessoal, nós estamos aqui ó, aqui na área de campo de Crato, Motofest Cariri, olha aqui, mande um alô aí meu irmão, mande um alô aí para a galera, show de bola, show de bola, nós estamos montando aqui ó, está só começando, só começando aqui do irmão Fábio, Caicó, Motocasal, isso aqui amanhã vai estar lotado viu, vai estar lotado. Olha aí Janu, Janu, manda aquele alô aí Janu, aquele alô brother, a galera do grupo, do grupo B17, Mossoró Monte Encontro também, e o B17, olha aqui ó, agora está completo, valeu, valeu, tamo junto, tamo junto, olha aí, olha aí ó, a nossa, o nosso apartamento novo, olha aí neguinho, nosso apartamento novo aí ó, show de bola, olha, olha, nosso apartamento, olha o abatoré aqui ó, o apartamento dele, qual o número do seu apartamento meu jovem? O apartamento é, 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 302 para atoréciação. Pronto. Que que é massa, que que é massa. Olha aqui Magaiva, Magaiva, lá de Tabuleiro do Norte, qual o seu motoclube Magaiva? É Guardiões do Vale. Manda um alô aí para a galera meu irmão. Um alô aí, um abraço aí para a galera aí ó, Guardiões do Vale. Guardiões do Vale, lá da minha querida, Tabuleiro do Norte, lá no meu querido estado do Ceará, não sei porque que eu gosto tanto do Ceará. É bom demais, né não? Eu não sei porque eu gosto daquele estado, será porque eu sou de Beberibe? Olha aí ó, olha aí. Você vem de Alice, vem de... Olha aí ó, Dona Lua, Dona Lua e seu Janu. Eu conheço esse casal de algum lugar meu irmão. Manda um alô aí para a galera do B17. B17. Cadê João, cadê João? Minha família é João, não, não, não. É enrolado. Mantenha no final de semana para todos. Show de bola. Não é João, não é Gerônimo que é enrolado. É Gerônimo, é Gerônimo, é porque é João e Gerônimo né, tudo com J. É. Tudo com J. Olha aí pessoal. Aqui é o ginásio do Motofest do Cariri, aqui no Crato. Tá vendo isso aqui vazio? Mais tarde e sábado tá lotado. Vocês vão ver depois. Um abraço. Olha, Centro de Atividades Físicas e Práticas Esportivas. Na Universidade Regional do Cariri, aqui no Crato. Oi Fábio, é Fábio? Manda aquele alô aí Fábio. E aí meu velho aqui. Olha a galera do Caicó. Show, show de bola. Valeu. Valeu meu filho. Olha aí, essa área de camping é bem grande. Aqui é o... Aqui é um ginásio. Eu quero mostrar o banheiro da área de camping. Porque muita gente que não acampa fica perguntando a gente como é o banheiro. Se tem chuveiro. Sempre perguntam isso. Tem sim gente. Aqui é o banheiro feminino. Vai entrar, não tem ninguém né. Por isso que eu tô filmando. Vou puxar aqui a porta. Ó, bem grande. Aqui são a parte dos vasos. Né? A parte dos vasos sanitários. Os vasos sanitários, né? São vários vasos sanitários. E aqui a pia, ó. O espelho. Olha lá. Agora vamos mostrar os chuveiros. A parte dos chuveiros, né? Do vestiário. Tem um banco pra trocar aqui. Vários chuveiros. Eu tomei banho nesse aqui, ó. Tão forte a água. Muito boa. Ficou bem frinha. São vários chuveiros, ó. Ali é outro. Tá vendo? Todos com portas. Que é o vestiário. A parte do chuveiro. E pra se trocar. E aqui, os vasos sanitários. Com a pia. Isso é o Cariri Motofest. Esses são os banheiros do Cariri Motofest. Banheiro perfeito, viu? Pronto. Mostrei a parte do banheiro. A gente tá aqui, marido, ó. Dormiu, marido? Consegue não, né, marido? Marido é tão ansioso que ele não consegue dar um cochilo, não. Ó. E aqui é a área de campo. Até agora tá bem vazia, né, marido? Mais tarde amanhã. Mas, é. Mais tarde. E amanhã, principalmente... É. É sexta-feira. Amanhã vai tá lotado isso aqui. Não vai ter espaço pra colocar barraca. Ó. É o Centro de Atividades Físicas e Práticas Esportivas. É isso, adeus de Exua, né, amor? Acabando de chegar aqui, ó. De Serra Talhada. Nosso amigo Lucas. Nossa amiga Elza que tá entrando ali, olha. Serra Talhada, Pernambuco. A terra onde nasceu Lampião. Aí, olha. Quem chegou aqui filmando, olha. E a pessoa quando é youtuber é assim, ó. Não perde um flash. É filmando tudo. É. Vamos agora armar a barraca deles ali. Filmar armando a barraca deles. Um cheiro. É. É. Amorando o nosso coração. É. É. Estamos esperando. Vamos mostrar pra vocês aí. Eles vão ser o que lá? Vão ser nossos guias lá, ó. Tá. Vamos. É. É. Vai ser nossos guias pra largar o rolê por lá. É. É. Estamos esperando o que pra ir lá. Pois sim. Estão convidados. É. Obrigada. As velas estão chegando lá. O tempo não para. O homem tá um poeta. É poeta. Vamos armar a barraca. Vamos. Vamos. Vamos cuidar. Vamos cuidar. Fazendo aí isso aí. Já bastante. É. Olha aí, pessoal. Olha aí. Quem tá montando aqui o seu apartamento. Comprou um lote aqui no nosso condomínio. É. Lá de Serra Talhada. O homem tá aqui, viu? E a mulher tá aqui. Aqui é a Elza. A neguinha. As duas neguinhas. Alcione. Fábio. O. O. Magaiva. Alôzinho aí, Magaiva. Show de bola. Olha aqui, ó. Ele é da terra de Tiringa, rapaz. É Tiringa. E Tiringa também, né? É. É. É dois caba manso, viu? É Lampião e Tiringa. É. Tiringa não é nada de ignorante. É. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Eu sou do Ferraz também. Lucas, Lucas. Como é o nome do seu canal lá, Lucas? No YouTube, Lucas? Como é o nome do canal? Estradeira de Iaxua. Estradeira de Iaxua. É Noz de Broz. É Noz de Broz. Se inscreva aí no canal do nosso irmão, Lucas e Elza. Vamos deixar o link na descrição, né, marido? Justamente. Quem quiser comprar também o livro de Elza, né, Elza? Sim, trouxe hoje. Nossa escritora. 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 Nós já adquirimos um já, viu? Arrebóis. Os arrebóis. Já adquirimos um e vamos fazer a cabeça. Arrebóis é o quê, Elza? É o nome do livro? É o nome do livro. Isso significa o quê, arrebóis? Entre os arrebóis, é o Crepúsculo da Tarde, é a Alvorada, né? Sim, sim. Show de bola. Tá vendo aí? Você tá com o seu livro fácil aí? Tá? Você pode pegar? Dona Guinha, chegue. Chegue pra cadeira. É bom que você tá com o chão, você tá igual a neguinha. Olha aí, ó. Hoje o cinegrafista é marido. Eu vou tomar banho. E o marido, gente, o que eu tô achando é bom. Olha aí, olha aí. O pessoal, o pessoal do Caicó. A terra... A terra... A terra, a terra do... Olha aí o livro de... A nossa irmã Elza. Entre os arrebóis. Show de bola, o pessoal lá de Serra Talhada. Vale muito a pena, viu? É... Comprar o livro dela e ler, porque eu comprei um ali. É perfeito, é emocionante. É a história de vida. É a história bem interessante, viu? É a história de vida. Show de bola. É. É isso aí. Vai fazer um café agora. Vai fazer um cafezinho, Fábio? Esse condomínio tem tudo. O país aqui é massa. Olha os irmãos aí do Serra Talhada aí em Pernambuco. Contando... Você tem que aprender a falar, viu? Estradeiro de Yeshua. Estradeiro de Yeshua. Estradeiro de Yeshua. Yeshua é o nome de Jesus em Hebraico. É, com certeza, com certeza. É isso aí. A língua original dele, né? Justamente, justamente. É aramaico... É... Hebraico. Hebraico. Tem o aramaico também. Tem o aramaico também. A língua predominante lá é o aramaico, é o hebraico. Hebraico, é o hebraico, justamente. Jesus fala tanto no hebraico quanto no aramaico, né? É... Só que a... O Velho Testamento, que a Bíblia foi escrita é... Foi escrita no hebraico, né? Justamente, justamente. Os livros da Bíblia, que é do Velho Testamento. Escrito todo em hebraico. Show de bola. Aí, a explicação do homem aqui conhece. Essa é a história Eu vou mais pra cá, vou até o final ali Como a restante do campo Vai em Batoré Seus condomínios Aqui é o condomínio 302 Batoré e esposa Aqui no evento de cá Venha pra cá, venha sentir-se bem Venha ser o melhor Compareça aqui em Cato Você que tem sua moto, tira essa moto Dentro da garagem Essa roda presa que você só anda dentro da cidade Você não viaja de moto Meu irmão, deixa esse dinheiro Pra lá, bota no bolso e vem viajar Muito bom Hoje, faça hoje, não deixa pra amanhã não O que vale é hoje Amanhã pertence a Deus, tu sabe assim, acorda cara Gasta esse dinheiro, miserável Muito bom, muito bom O homem é conhecedor da palavra Olha aí, olha Olha aí Magalva aí Magalva aí Quer mais nada, quer mais nada Magalva aí Querendo seduzir o povo Querendo seduzir o povo Tá o Fábio aí Preparando aí o Café, né Cafézinho aí, né Fábio A gente tem um café pra nós Saboreado, né Justamente Feijão tão gostoso Maravilhoso, maravilhoso Era um almoço Era um almoço Era um tipo rabucão Rabucão Rubacão Rubacão, rubacão Justamente Muita carne, muita carne Diferenciado, diferenciado Olha aí pessoal Área de campo aqui no Motofeste do Cariri Ó a Janu ali Já se preparando aí Pra tirar um cochilo Show de bola Olha aqui, olha esse quadro aqui Que maravilha Olha aí que maravilha Motoclube B17 Vai direto pro clube Show de bola Show de bola Maravilha É isso aí pessoal Isso aí Quem não veio Que tá aqui por perto Compareça Compareça que ainda dá tempo O dia é hoje O dia é hoje Hoje é o dia Que tudo acontece Ah não irmão Fábio Show de bola Show de bola Show de bola Olha aqui As meninas aqui Todas conversando Muito massa Valeu Isso aqui é o combustível Pra acender o fogo Isso aqui é Isso aqui é parafina A vela E algodão Você vai desmanchar a vela Com algodão É mesmo Lucas Após esses pão São preparados Olha aí O fogo de leão Com o que é que eles andam? Você 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 Nossa Essa delíquia A gente esqueceu de trazer o cabo Pode pegar a vela Desmanchada Mas o cabo já Não atrapalha É Então isso aqui você Já cozinha De fogo Até cozinhar Até cozinhar Aí a nossa Quarta Aí como a gente já vai fazer Um macarrãozinho Sem Zero glúten Eu pensei que A gente era preparado Neguinha com café Olha aí A nossa Bochinha Que ela fez Tem um vídeo lá no canal De lavar a louça É porque eles acabam no meio do mato Ah sim Aí ó Já tem o aparador já Aqui de vento Só tem que ver Ficou baixo Esse mesmo E a gente coloca assim ó Você vai fazer um mais altinho Se quiser Coloca o álcool Toca fogo E aí a gente coloca aqui ó Pra proteger do vento Tá ligado? Minha Nossa Essa menina tirou tanta coisa Dessa bolsa Ainda tem queijo Neguinha Neguinha Arruma assim Bora pra casa Arrumar esse monte Arrumar esse monte De coisa em casa Esse aqui é um temperinho É do Guedes Eita Deixa eu ver Aí é o que Ali é o café O açúcar Café E é tudo pegado Não solta não né É solta Sim mas é Pode ficar pegado Sim encaixado Aí eu já fiz um tubo De cano de PVC lá De cano de 100 Pra eu botar no protetor De cano de cara na frente Aí já acaba dentro do cano Aquilo ali Pra tomar pouco espaço Minha Tu passa quantas semanas Pra arrumar essa bagagem? Eu tô impressionada Como é que coube essas coisas Tudo dentro daquela bolsinha Dentro daquela bolsa Tudo organizado né E a vasilha dela é grande viu Não é pequenininha não A vasilha de fazer o café Eu acredito Isso é aventura Aventura É porque é bom E quando a gente Vocês acampam no mato É É Você chama a cuscuseira E a gente ainda coloca Aqui dentro também Vai tudo tudo junto Porque A cuscuseira Entrou uma parte aqui E a outra fica assim né Sim Aí pronto Aí a gente coloca Essas coisas dentro da cuscuseira Isso aqui Aí Aí faz o cuscuse Aqui tem um pano dentro aqui ó Isso é uma latinha de sapon lá Tu mesmo fez Lucas Esse teu fogareiro aí Tem um vídeo lá no canal Estradeira de Exu Ó Mandar o canal dele pra você ver Fábio Como ela fez O fogareiro dela É uma latinha de ervilha É uma latinha de aço E pronto Aí enrola a de ervilha Num pedaço de pano Porque ele fica absorvendo o álcool E soltando aos pouquinhos Aqui o álcool Tá aqui Aqui nós botamos Pra ficar até no nível Vinha atrás do álcool Coloca até no nível Neguinha Aí molha aqui Aí quando a gente acende Aí o fogo fica saindo por aqui ó Entendeu E aqui é saída É saída do fogo aí A gente acende o fogo dentro lá Mas o fogo passa pra cá também Pra cá pro peito E por fora e por dentro lá E quando a gente vai pro mato Ainda a gente leva carvão vegetal Por causa de que a gente sofreu Uma picada de algum inseto Abelha, escorpião E o cavão pai Ou cobra Aí a gente já tem o cavão vegetal Que se depois da picada Você dissolve na água e toma E coloca em cima da picada Ele absorve o veneno E pode salvar a sua vida Mesmo que seja uma cobra venenosa Cascavel ou outra por exemplo Dá tempo que você chegar no hospital E tomar o soro Porque absorve o veneno Sostou né neguinha Você tá vendo aí? É Vou deixar a vida Ai Ela começou a tirar ali daquela bolsa Tirou quase a casa toda Tem até a bucha de lavar Minha, aqui já tem nessas cadeiras Minha, tem cadeira neguinha Olha Esse povo daqui a pouco vai tirar o que daí de dentro? Tudo em uma bróis Tudo em uma bróis E a gente foi pra Minas Gerais assim Fiz isso aqui Só vocês dois É admiro quem tem esses corais Todo mundo Ela tem a bucha de lavar Olha rapaz Mari tá perdendo isso Marido Tá aí 150 quilos Não cabe com ele Uma cadeirinha dessa Eu me sento nela aqui E minha esposa senta no colo aqui Toda desmontada E cabe em qualquer canto Uma bolsinha dessa Tu comprou essa cadeirinha Na internet Tu comprou na internet Foi Lucas Tá em cima da bolsinha E a bolsinha você coloca aqui Pra botar o lixo Quando você montar Porque eu não coloquei Mas você coloca aqui Ela fica aqui Olha Bota no lojinho aí o negócio Olha Olha o conforto Olha É não É Ela pode ser de 50 quilos E já tem os pratos A comida Fazer a tapioca Menina do céu Eu já deixo na geladeira Aí passa um ovinho Ou então bota um queijinho Um ovinho aí É Como ele é intolerante A glúten Ele não gosta de glúten Não como pão Ele não come nada de glúten Também ele não come carne Também a gente não come nada de forno Então assim A nossa alimentação é bem restrita A gente não come em todo lugar Por exemplo Quando tem feijoada A gente já fizer bem Quando tem feijoada A gente não come feijoada Não como arroz A farol A farol Aí a gente tem que andar Com a comida A vinagreia A gente tem todo canto Né É E pronto Tu faz o que com essa pulseira Lucas? Essa pulseira aqui Ela é multifuncional Ela aqui Eu Aqui tem uma pinta Só que uma pinta eu nem aprendi não Tem a bússola né Pra essa pessoa se perder Ainda tem 3 metros de corda aqui Se a gente tiver no mato É mesmo Lucas? Se a gente tiver no mato A gente pode desmanchar aqui Pra consertar uma barraca Ou pra amarrar alguma coisa Pra você pressar né Em urgência ali Você desamarra Faz uma corda pra E aqui Tem essa serrinha aqui Tem o Magnésio aqui E acende a fogueira Se a pessoa tiver sem fósforo Nós acendemos a fogueira com ela De noite Tem vídeo mostrando no canal também Como acender o fogueiro É isso aí ó Aí a gente pode até usar isso aqui ó Como iniciador de fogo Isso aí Tem que botar fogo aí pra ela ver Aí a gente colocar mais fogo Aí isso aqui serve como iniciador de fogo Pra um Sim Você faz aí Pra levar pra cá Olha aí Menino do céu Você vê a fogueira no mato Mari Tu perdeu o que eles tiraram Dessas bolsas aqui Era tanta coisa Tá tanta coisa Aí a gente já anda assim Olha aí Tem o pato de nitente Que é pra Botar fogo no álcool Porque o risco de Ixi Jota É Tem essa pulseira De acender o fogo E tem essa outra aqui também Esse menino Esse menino Vai tirar o que Dessas bolsas Ah Sim tu pegou Pega o adaginho pra ele ali ó Esse aqui também Aí de acender o fogo Tá engraçado Vocês vêem tudo isso na internet É Aqui ó A gente já tinha conhecimento já né Aí quando a gente começou a acampar A gente foi comprando Foi comprando né Esse aqui também Que é de acender o fogo também E ainda anda com a maquiada Menino A gente chama Pederneira Pederneira É Iniciador de fogo Pederneira né Esse aí também Que não cai o fogo É Acender o fogo também É O nome é tecnológico Porque a vez você tá com fósforo Ou com alguma coisa Um isqueiro molho né Molho isso aqui não Isso aqui você pode molhar Você pode molhar E você enxuga aqui na calça Olha lá meu velho Olha Aí ó Por baixo Aqui não a direita Acende o fogo Tem o que ainda Elza Você tá falando Ó Tá vendo aí aqui ó Eu vou fazer Gente quando eu comprar Minha outra moto Deus quiser Olha aí neguinha Menino Não E o bom Sabe o que Porque você sai Pra ir Atrás de comer Nesse restaurante Você chega lá Pede Passa uma Meia hora Uma hora esperando É E aqui você mesmo Como faz Essa noite Esse menino Tem um saco De ferramenta Nessa moto A gente bota Pra nós remendar O pneu Chave Vamos adiar aqui Pra nós ficar sem câmera De ar no caminho Olha aí Mari Vai lá Mari Mari tá aqui A gente tá perdendo A gente tá perdendo É a peixeira Pra nós tentar O peixe aqui Tentar o peixe Os pebas E a chave Arrumar a chave Aqui Menino Vamos viajar Vamos Vamos trocar o olho da moto Essa chavinha aqui É boa aquela ela Mas aí Vamos viajar Só com o Lucas E Elza agora Pra eles ficarem no prego Até tudo Abobinha pra nós encher o pneu Aqui ó O remendo também Pra nós remendar Olha E a cola Vocês já precisaram usar isso? Até agora Não precisa usar ainda não Mas Se precisar Nós temos equipado Vai acampar no mar É da seguinte forma Porque vocês não Amam a barra Lucas Que a bandeira do Cade Bichu Tá meio bagunçada Na casa aqui também Lucas Você anda com todas essas coisas Né? Mas chave Um dia Eu mudar as fotos É o certo? Sim Um dia que não leva Ande Ande Mano Aqui é a nossa bandeira Eita Dona Quero nem ver essas fotos Eu quero ver essas fotos Quer dizer Eu vou me trazer uma bandeira Uma bandeira quase Tama de Elza A bandeira Nossos produtos de limpeza Gente pessoal Sim E as nossas roupas Vem aqui Eles vão não usar roupa não Só usar uma camisa Eu tenho a bagagem A metade só de roupa Menino Vocês estão preparados Parabéns 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 Por serem tão preparados Isso aí é um exemplo Para quem vive viajando Para quem vive acampando Nossos produtos de limpeza Eu liguei assim Como é que eu acho Ela vir essas coisas É tudinho meu bem Agora é ela que organiza Eu tenho paciência não Eu vou te mandar a mesa Eu vou te mandar a mesa Para organizar Está lá que ele monta Como é que eu não vou Essas coisas tudinho meu bem Nasia Eu vou deixar para aqui Não ajeitar a bagagem Ele colocava um lençol No baú E no baú a toalha Pronto Porque era o bolo Que ele jogava Sabe Mas aí a gente arruma Bem arrumadinho Cabe tudo né Seus cantos E quando a gente coloca Aqui no chão Acende assim Como é que tudo isso Veio numa moto Né Uma barraca Né Eita Batoré foi Foi O sapato Ou foi o lençol O Batoré foi Foi o lençol Né Nós temos que ir lá No Rio Grande do Norte Também No Mossoró Eu tenho que ir lá No Mossoró É lugar para ficar lá Por ser Por certo Bora amanhã Amanhã não tem o trabalho Tempo É isso aí Até para amanhã Domingo Não Mas aí Para chegar em casa Não dá tempo não Eu trabalho Foi isso aí Né Foi o que fiz também Tu que fez Né Neguinha Neguinha costura Né Neguinha Esse aqui não é costura não Tu fez como Sim Sim Você falou É um bano usado E as grafas se desfaz Né Porque não errou Alguma coisa Sim Aí comprei a cola Aqui o mil E fiz Aí a gente enche ele Isso aqui é a moto Que fura Mas aí a gente coloca para baixo Aí ó Faz assim ó Aí depois assim ó A gente viajou aí com Lençó Que foi para Minas Com o notebook aí dentro Levou chuva Levou chuva O caminho quase todo De lá para cá De Minas Gerais Para Serra Talhada Não molhou nada Notebook ficou Aqui só tem cola Somente Mais nada Tô paiva Por tanto de coisa Que eles têm As bolsas Que eles Salsado Quando a gente está no mato Porque aí Não tem fé Que se vê Não molha né Aí deixa Até fora da barraca mesmo Tinha coragem não Neguinha capaz no mato Só eu e ele Nós vamos fazer a ruta 40 Se Deus quiser um dia Aí nós vamos atropando É a onda É Ruta 40 É É É É Outras várias É Outras áreas É Mas olha Eles tiraram tudo Dessa barraca Dessa Dessas bolsas Aí Guedes Você deixa aí Tu se imagina O homem tem aí Do jeito que você tem Três baús Você traz brincando Tudo que tem aí Mas Eu vou trazer Sabe o que Uma fritadura É Uma bichida Aquela que faz torrada Porque ele está Tanto frita ovo nela Como faz torrada Vou andar com ela Ué A janta está feita A assadeira A torrada de pão É Eu vou trazer um i-fide O pequeno Eu vou comprar um pequeno Açacar Um i-fide Um i-fide de internet De internet De internet De internet Um i-fide Um i-fide Um i-fide Como é o nome Eu vou trazer um i-fide Daquele pequeno Pra assar carne Um i-fide É o nome É esse nome É esse nome Essa carne É pra comer aqui Na Rádio de Campo Trazer um pãozinho Pra comer sanduíche Pra botar nela Aí você diz Pra comer sanduíche Pra comer sanduíche É Pra comer sanduíche Aí eles falam Eu faço igual a sua bundeque Tipo a sua bunda Eu vou para galera Meu Deus do céu É É É É É um bucho tão Tão branco Tão branco Mulher É É aqui Um monte de rede E hoje Mostramos para vocês Um pouco da nossa área de campo Da alegria Da interação Isso é maravilhoso Minha gente Isso é o motociclismo E nós gostaríamos De parabenizar A todos os organizadores Do Cariri Motofest Por este evento Incrível Nós amamos o evento De verdade Foi um evento Maravilhoso E nós gostaríamos De agradecer A todos os amigos Que participaram Desse vídeo E a todos vocês Que assistiram Nosso vídeo Até aqui O nosso Muito obrigada De coração Minha gente Muito obrigado Um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se o Senhor Deus Nos permitir E Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto